Vai ser sepultada hoje, no norte do estado, a mulher atropelada por um motorista em fuga que dirigia um carro roubado. Nós mostramos isso ontem. Entre os detalhes, é o repórter Luan Wozniak. Bom dia, Luan. Obrigado pela participação no Santa Catarina Noir. Os suspeitos de terem praticado esse crime já foram presos? Oi, Rogério. Bom dia para você, bom dia a todos. Os dois passaram por uma audiência de custódia e o juiz pediu a prisão preventiva deles. Hugo Oliveira da Silva e Tiago Severino de Godói, ambos com 20 anos de idade, fugiam da polícia com um carro roubado. Logo depois de assaltar um escritório de contabilidade, de onde levaram um notebook, quatro celulares e R$ 1.700 em dinheiro. Na fuga, o motorista perdeu o controle do veículo e atropelou a mulher, que não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Marlene Boelber, de 46 anos de idade, vai ser sepultada daqui a pouco, às 9 horas da manhã, na capela do bairro Fátima. Ela deixa quatro filhos. Confira um trecho da entrevista feita com familiares de Marlene. A gente espera justiça, né? Para que não aconteçam com outras famílias o que está acontecendo com a gente agora, né? Porque a gente vê essa justiça do país aí, ó, os bandidos estão soltos enquanto as pessoas estão morrendo, né? E acabando com as famílias, né? Os assaltantes tiveram apenas ferimentos leves. O motorista Tiago Severino de Godói já tinha passagens por assalto, furto, receptação, adulteração de veículo e direção não habilitada.